beleza galera vamos que vamos estamos aqui no leste de Juazeiro muita plantação de cana aqui né as margens da BR-235 estamos aí mostrando essa tarde maravilhosa e vamos aqui pilotando a bicicleta na luta, o cargueiro, a tegua mostrando aqui o sertão, vaiando aqui as catingas do sertão aqui ainda é uma área de produtiva né mas dali para frente só dá catinga, cerrado e bode bode, bojegue, gado, muitos animais você tem que andar com bastante cuidado nesse cerrado aí cortando aqui o sertão baiano no grande estado da Bahia tem um vilarejozinho aqui comunidadezinha aqui, tem bode ali na frente aí é muito que eu não disse a você aí é o que tem bode aí o galera aí nessa catinga aí aí tem que ser vaqueiro bom, cavalo bom para pegar um bode desse aí dentro dessas catinga aí desse cerrado para aí porra atrás de um você viu quando ele viu o caminhão já foi saído tudo para dentro do mato e aí É, galera, para aqui, dá uma batidinha nisso mesmo. Tem uma redura, deixa que ele está passando logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 É, galera, deu uma batidinha nos pneus, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A vegetação tá bonita, tudo dentro da Bahia, choveu muito, né? O jardim do senhor tá bem regado, o jardim do Éder. Por isso que nós vamos mostrando essas belezas naturais. E dizer pra vocês, feliz ano novo, feliz dois mil... dois mil e vinte e dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Muitas águas Aí nos barreiros Como se chama A roda-trem Muitas águas Muitas águas Muitas águas Estamos chegando Aqui no povoado Lagoa do Boi Muitas águas Muitas águas Povoado Lagoa do Boi Galera Aqui No município De Juazeiro Muitas águas Muitas águas Canudo 110 km Tem ali A galera Jogando uma bolinha Batendo uma pelada Então é assim galera Daqui a pouco Nós voltamos Para mostrar Uma polvoada O cerrado Vocês já estão vendo Que está Uma maravilha A vegetação Então vamos Aguardar um pouco Daqui a pouco Nós voltamos Para reportar Para vocês Muitas águas Aê galera Tudo verdinho Tem vídeo Lá No canal Quando eu passei Aqui Tudo seco Ali A gente Viu as pedras Tudo fora Né Aí rocha Agora está Tudo cobertinho Aí Tudo verde Aí Mostrar para vocês Aí Verem esses vídeos Né Nesse vídeo Aqui Você vai ver Que está tudo verde E a sequidão imensa Nos outros vídeos Mais antigos Aí Há uns Três meses atrás Quatro meses Estava torrado Aqui E agora Está assim A vegetação Cobrindo Aí Tudo Né Aqui No povoado Juá Naquele morro Lá Estava tudo seco A vegetação Já está tudo Perredinha Aqui Nós Mostra O antes E o depois Para você Ficar bem Atualizado No sertão Nas coisas Do sertão Positivo Galera Estamos chegando Aqui No povoado Rocinha A 500 metros AM 305 Devagar Perímetros Urbano 60 km Por hora Restaurante Aí A galera Para aí Luz Baixa Ao cruzar Os veículos Bem Tem Spe Onde Tem Spe Onde Tem Spe Tem Spe as placas aqui Canudos 96 158 Vila de Santana 352 então valeu galera vamos que vamos beleza galera estamos chegando aqui Nipiões Rosto Nipiões o lugar da coxinha coxinha boa qualificada viu galera o lugar da coxinha Amém. Amém. Estamos aqui no povoado Pinhões. Vamos pegar aqui, pegar uma coxinha ali né galera, só de boa hein, estamos aqui no povoado Pinhões. Você está pensando o que galera? Vamos que vamos galera, comi aquela coxinha qualificada né, estamos aqui em Pinhões, o povoado Pinhões. 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 116, 102 quilômetros Só que tem um preço Que é muito buraco 116, 102 quilômetros 116, 102 quilômetros Muitos animais na pista Posto Machado Estamos passando Nesses altos momentos É bom de pernoitar aí também, galera, que para muito o caminhão Ok? Então valeu, um forte abraço Deus que abençoe a todos Jesus E quem não for crente também vai ouvir, né? Porque... É bom e vai edificar muito Vocês aí, viu? Vocês que estão precisando da palavra É muito bom Esse testemunho que diz assim A igreja na virada do ano Cantando Jesus Senhor Eu te agradeço Aí a gente pensa assim, né? A igreja toda louvando Até o vídeo Eu gravei E a igreja louvando O nome do Senhor, né? Na virada do ano Coisa mais linda Eu me emociono Entendeu? Por tudo, né? Que a gente passou E tá agradecendo aí a igreja Eu fiz questão de fazer um vídeo pra vocês mesmo É... Eu vim me lembrando dele agora E comecei a chorar, né? Emocionar Chorar Entendeu? Por tudo que o Senhor fez, né? Em 2021 Na minha vida Na vida da minha esposa Marise, né? É... A dificuldade que a gente passou Entendeu? Passei muita dificuldade Mas Deus nos abençoou Porque Ele é Deus Todo poderoso Eu passei, meu irmão Veja só Muita dificuldade Sobre a minha esposa Marise Com ela no hospital Deixar de viajar Pra ficar com ela Outras pessoas Tiveram que viajar No meu caminhão Nesse caminhão Entendeu? Quando viajava Já botava Já dizia que era Motorista do caminhão, né? Na caminhão da empresa Já botava Até o nome dele E eu lá Meu irmão Com a minha esposa No hospital Fazendo a cirurgia Dela Né? E... Não podia viajar Então O patrão Diz Não, Antônio Fica aí Tomando conta Da sua esposa Né? E tem que É... Tem que cuidar Quando tá viva Né? Quando tá com vida Melhor dizendo, né? A gente tem que cuidar mesmo Os caras que Saia pra fazer a viagem Já dizia que era motorista Ia trabalhava com caminhão E não sei o que Esse caminhão Pra melhor dizer Eu trabalhava Um Fó, né? Um Fó já 2012, né? Sempre quebrava Quebrava Quando eu ia pro Ceará Quebrou lá Passei Uma noite e um dia Com ele quebrado Esse caminhão Eu A gente tirou Eu fui Mas meu patrão Peguei esse carro Na concessionária Em Aracaju Na Mercedes Mas diz, né? A Mercedes de Aracaju O vendedor O meu amigo Marcos Né? É o vendedor Entregou o caminhão Me entregou o caminhão lá É... Na Mercedes Aí pronto Levei o caminhão Pra aprontar o caminhão Aí quando ficou pronto Eu ainda fiquei trabalhando Com o outro, né? Mas vendeu o Fó Aí eu Peguei isso aqui Aí veio esse problema, né? Da minha esposa Mas Eu quero Contar esse testemunho Pra você De agradecimento Porque A gente quando lê aquele salmo Eu vou ler até Eu vou Falar aqui Que eu já tenho em mente O salmo 91 Do 1 até o 7 Você vê como que Deus faz, né? Porque na palavra do Senhor diz Aquele que habita No esconderijo do Atíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio E a minha fortaleza E nele confiarei E nele confiarei Aí versículo 7 Aí versículo 7 Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Aí meus queridos E amados irmãos Porque nós confiamos no Senhor Nós habitamos no esconderijo do Atíssimo Aí pra melhor dizer, né? Quando eu fui Aí quando eu Gravei esse índio Tá lá no canal Aí vocês vão ver, né? Eita, agradeço, Senhor Aí eu me emociono Como eu falei Que tudo Quanto eu passei, né? É E minha esposa Né? Sofrendo aí Mas Deus é Correto, né? É poderoso Até na virada do ano Eu li esse salmo, né? Que foi dada a oportunidade Eu li o salmo 91 E Louvei pra o Senhor Jesus O hino 400, né? Que fala Em Jesus Eu tenho alegria Veja lá o hino 400 Porque eu não sou cantor, né? Eu louvei, né? Na arpa cristã Porque Fala tudo, né? Em Jesus Você tem alegria Tem tudo Eu e você Nós temos tudo em Jesus Entendeu? Aí por isso, meus irmãos É muito bom Passar a noite Na casa do Senhor Na virada do ano Pode ver lá esse vídeo Que eu botei lá no YouTube No meu canal Tá lá no canal Pra todo mundo ver Aí quando eu vejo ele Aí pra mim Chega a dar Chega a sair de dentro Do coração, né? Aquela emoção Por tudo Porque nós Nós não podemos nada, né? Mas Deus pode tudo Aí por isso Que na palavra dele De mil Caiu ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu não serás O que eu digo E é verdade Caiu mesmo Caiu aquele Que queria puxar o tapete Caiu Entendeu? E ele foi quem caiu E nós estamos aí Glorificando Exaltando o nome Do Senhor Jesus Que tem poder Né? No céu e na terra Sim, tem mais isso Era eu de joelho Orando, né? E graças a Deus A minha mulher Na cirurgia Na mesa de operação Eu orando E os irmãos também orando E graças a Deus Ela tá aí A minha esposa É feliz Graças a Deus Curada Né? Fez a cirurgia Tá bem Graças a Deus Para honra E a glória De Deus No nome do Senhor Jesus Né? Deus me deixa Quando sonhos Eu paguei Né? Porque na palavra Do Senhor diz Os que confiam No Senhor Serão como Monte de Sião Que não se abala Mas permanece Para sempre E eu orando Orando a Deus E Deus abençoando Mais e mais Entendeu? É porque nós Confia na palavra De Deus Entendeu? Eu e você Que vai assistir Esse vídeo Está sendo gravado Aqui na cidade De Juazeiro Passando agora É Doze horas E quarenta e um minuto Estou gravando Esse vídeo Me perdoe Porque a gente Narrando Eu entendo Uma aguinha Para fazer A narração Para vocês Aí Pronto Meu irmão Aí por isso Que A gente Tem que Depositar Toda Confiança No Senhor A palavra Do Senhor Diz lá no Salmo Trinta e sete Versículo Cinco Entrega teu caminho É o Senhor Confia nele E tudo ele fará Esse é meu vídeo Primeiro vídeo Aqui na estrada De dois mil e vinte e dois Falando desse Agradecimento Desse testemunho Né? Porque Deus é poderoso E graças a Deus Estou feliz Estou aqui No caminhão Entendeu? Porque Quando Deus manda Ele garante Entendeu? O patrão Nosso patrão Foi lá Disse Vamos buscar o caminhão Que vai Quem trabalhar Com o caminhão É você Aprontou o caminhão Aprontamos O caminhão O caminhão Passou quase um mês Na empresa Lá ainda Parado Lá Até quando E eu Com o fozão Né? O vinte e quatro Diz e nove Viajando Depois que vendeu Né? Aí passou um dia Lá Aí eu já tava Já fiquei trabalhando Com esse Entendeu? Aí foi tempo Né? Que apareceu Os problemas Como eu falei Agora Não viajava E quando o outro Viajava Aí Já queria ser O dono Da cocada Entendeu? E eu só Orando a Deus Né? E Deus Deus ouve Né? A oração Do justo Pode Munte Seus efeitos Porque Como diz Aí, né? Tem um ditado Aí no mundo Que diz Parece que é a rainha Da Inglaterra Diz Que tinha mais medo Do Do crente de joelho De que É do exército Dela em guerra Qualquer exército Do mundo Em guerra Entendeu? Porque o crente Lá A gente somos pecador Né? Mas somos Lavados e remidos Pecador Lavados e remidos Pelo sangue De Jesus Mas todo ser humano É pecador Mas a gente Que confia No Senhor Serão como Um monte de cião Que não se abala Mas permanece Para sempre Então Esse hino Que tá aí Meus irmãos Que eu gravei Na virada do ano Pode assistir ele Que você vai Se emocionar Por tudo Que você passou Também Que você Deve ter passado Algum problema Também, né? Porque Os problemas São grandes Na nossa vida Mas Deus É maior Do que todos Os problemas Então eu só tenho Que agradecer A Deus Né? E as orações Dos irmãos E Que oraram Muito pela minha esposa Né? Depois foram lá Né? A visitar ela E graças a Deus No nome do Senhor Jesus Ela tá curada Liberta Daquele mal Para a honra E glória De Deus No nome Do Senhor Jesus Que a palavra Do Senhor Diz É Tudo o que pedirem Na oração Crendo recebereis Amém? Então Esse é O testemunho E o agradecimento Né? E louvando a Deus Porque aquele Que Quer ser o primeiro É Vai ser o último Não adianta você Se engrandecer não Né? Porque nós somos Nós somos Filhos do Deus Altíssimo Ele é quem pode Todas as coisas Não adianta você Ser o Bambambambam Né? Como de Estora Não Não adianta Não adianta você Engrandecer não Né? Não adianta não Seja humilde Né? Seja humilde Porque Deus Que Deus gosta Daquele que se Humilha Entendeu? Os humilhados Serão exaltados E os exaltados Serão Humilhados Eles sabem Que Deus É poderoso Então Graças a Deus Né? Por tudo Que ele tem feito Na nossa vida É Na vida Da minha família Da minha esposa Marisa Entendeu? E vá lá Novo Hino Quatrocento E veja O O vídeo Que eu gravei Também Na virada Do ano A igreja Completa Louvando Né? Quero agradecer Também Ao nosso Presbítero Claudio Dirigente Da igreja Assembleia De Deus Do Santo Dumont Três O nosso Dirigente Abençoado Homem de Deus O Presbítero Altemi Só que o Presbítero Altemi Não dava Não Só o Presbítero Praga Todos Seus Obreiros E auxiliares Né? Na noite Da virada Do ano Que foi Essa Bença Lá É Senhor Te agradeço Por tudo Né? A igreja Louvando No culto Da virada Aí meus irmãos É Deus que abençoe A todos E não se esqueça Dê aquele like Aquele joinha Vão? Pra Nós fazer mais vídeo Contando Testemunho Agradecimento Porque Só Deus É O caminho A verdade E a vida Porque Sem fé É impossível Abradar a Deus Amém? Então Deus abençoe A todos No nome Do Senhor Jesus Dois Dois Obrigado.